Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão. Como sempre, com muitas informações pra trazer pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se vocês forem novos aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações. E, claro, segue a gente também lá no Instagram. Beleza? O Vasco joga contra o Flamengo segunda-feira, 9h10. E Fluminense e Volta Redonda se enfrentam amanhã pelos primeiros jogos aí da semifinal do Campeonato Carioca. E você que quiser fazer a sua pós-esportiva, se cadastra lá na 1xbet. Utiliza o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaço, com T mudo e C no final. Que eles dobram o seu primeiro depósito. Beleza? Lembrando que até 1.200 reais eles fazem essa dobra. É só no primeiro depósito. Além dos jogos agora finais do Carioca, vocês têm aí Campeonato Paulista, Mineiro, Gaúcho, Champions League, Inglês, Italiano, Espanhol. Fique à vontade. É um xbet, é uma das maiores casas de apostas do mundo. Paga rápido e paga muito bem. E claro, você fazendo a sua apostinha lá na 1xbet, você fortalece também aqui o meu trabalho. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos levantar algumas situações importantes aqui, porque tá chegando agora a decisão. Tudo até aqui foi aprendizado, experiência, teste, três volantes, ponta, Teixeira como meia, como ponta, saída com três zagueiros que foi o jogo lá contra o Resende, com o Rodrigo sendo esse homem por dentro. Em alguns momentos lá, na Flora da Tour ainda, o Zé Gabriel faz esse primeiro homem por dentro também. Enfim, o nosso técnico, Maurício Barbieri, experimentou um pouco de cada coisa. Mas vamos levantar algumas coisas aqui que, pelo menos, me deixaram com um pouquinho a pulga atrás da orelha. Acredito que você também. E agora chegamos no momento decisivo. A gente sabe que, por exemplo, quinta-feira o Vasco joga pela Copa do Brasil. E se o jogo acabar empatado, vai ser decidido o quê? Penalidade máxima. O Vasco perdeu três das quatro últimas cobranças. Tem um pior desempenho em pênaltis dos clubes brasileiros na temporada. Pedro Raul perdeu dois pênaltis. Alex Teixeira perdeu um. E podemos, sim, ter disputa de pênaltis aí nas finais, caso o Vasco avance e pegue, por exemplo, o Fluminense, o Volta Redonda ou na própria Copa do Brasil, como eu mencionei. E o Barbieri foi questionado na entrevista coletiva por que o Vasco tem perdido tantos pênaltis. O time tem treinado ou não tem essas cobranças? E também se ele já definiu qual vai ser o seu cobrador de pênaltis oficial. E um outro ponto importante, que foi até uma pergunta minha na coletiva, eu tenho sentido o Pedro Raul destemperado. Um jogador que cai facilmente na pilha, ele se pilha sozinho quando está num dia ruim e perde os gols. E a gente sabe que esses clássicos, jogos de mata-mata, que vai ser o da própria Copa do Brasil contra o ABC, tem uma carga emocional muito alta. O adversário muitas das vezes utiliza essa questão do tentar te desestabilizar emocionalmente para tentar cavar um cartão ou até uma expulsão. Então o Maurício Barbieri vai comentar essas situações, tanto dos pênaltis como essa questão do temperamento do Pedro Raul. E ele aproveita e comenta também um dado que eu trouxe para vocês ontem aqui no canal. O Vasco é o time que mais roubou bolas no Campeonato Carioca. E aqui ele atribui isso. Comecei o papo falando sobre testes, Barbieri mudado diversas vezes a formação tática da equipe, a posição até de alguns jogadores. Galarza já jogou por dentro, já jogou esperto a hora de ponta também. Então Barbieri vai fazer um resuminho agora para vocês desses temas. A gente sempre treina, especialmente em vésperas de jogo. Como a gente tem jogado bastante, a gente tem sempre treinado. O Pedro e o Alex são dois jogadores que sempre estão na lista. Não tenho uma explicação fácil para te dar. Se fosse um ponto fácil, a gente já teria resolvido. É claro que incomoda a mim, incomoda a eles principalmente. Mas é o que você frisou. Tem um histórico de aproveitamento bom recente. Eu não consigo entender por que não aconteceu da gente fazer. Talvez seja mérito do goleiro, talvez um pouco de ansiedade, especialmente o Pedro no segundo por ter pedido um anteriormente. Não acredito que o Alex tenha ficado pressionado por essa perda dos outros dois. Talvez cansaço do último jogo, difícil de explicar. Não tem uma explicação, mas a gente segue trabalhando. Tem outros jogadores que também sempre treinam, que sempre estão na lista de batedores ali. A gente precisa encontrar alguém que consiga ser um pouquinho mais assertivo. Eu acho que é isso. Ainda bem que não fizeram falta nas últimas duas partidas. Bem, a gente tem procurado, como eu disse, trabalhar. Tem sempre jogadores que treinam consistentemente. A gente leva em conta a avaliação desses treinamentos, para colocar o nome nas relações lá. Eu não acho que porque a gente tenha perdido os últimos três, e é claro que esse é um fato que incomoda, a gente deu a dizer que não tem. O Jair, por exemplo, bateu o ponto trem e fez. É um dos jogadores que está na relação. Hoje ele não pegou. Pode ser que no próximo jogo seja ele o primeiro. Como tem outros jogadores que treinam também, é um ponto que a gente vai ajustar, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem a ver com, não tanto com a estrutura de jogo, que a gente mudou bastante, que a gente variou bastante. Tem a ver um pouco com o modelo, com a forma como a gente tem enfrentado ou declarado os jogos, mas com uma característica que a gente tem buscado, que é ser sempre uma equipe bastante agressiva. Mesmo quando a gente opta, ou quando o adversário joga, a gente está atrás para defender um pouco mais baixo, a gente tem procurado ser uma equipe que sabe em quais momentos, em quais zonas do campo, pressionar com mais intensidade, com mais agressividade. Isso tem feito com que a gente consiga uma eficiência positiva nesse sentido. Eu acho que vai por esse caminho. Em relação ao comportamento do Pedro, não me preocupa. Eu acho normal, natural, ele ser exalto, que joga de costas. Muitas vezes acaba tomando choques e pancadas que incomodam ele. Tem falado com o árbitro. Eu não me lembro dele ter tomado nenhum cartão nessas situações. Fico feliz que o Puma tenha segurado ele, que os outros jogadores também tenham tirado ele da confusão. Eu acho que isso é um sinal também de crescimento e amadurecimento de equipe. Sinal de que os jogadores estão próximos, que eles se cobram, que eles vão se ajudar em situações difíceis. Então, fico feliz com esse comportamento da equipe. E o Pedro é um jogador que já tem maturidade, tem experiência. Eu acho que ele sabe até onde ele pode ir. Se eventualmente ele passar do ponto, a gente chama e conversa com ele. Bom, galera, pra finalizar, teremos agora as semifinais do Carioca. De novo, clássico dos milhões. O último, o Vasco venceu por 1x0. Um golaço de fora da área do Puma Rodrigues. E agora, o Vasco tem a vantagem, jogando contra o Flamengo, de poder empatar os dois jogos. Ou, na questão do saldo de gols, jogar por resultados iguais. Aí, o Flamengo vence por 4x3, o Vasco por 1x0. Somos placares da 4x4. O Vasco avança. Beleza? E eu fiz uma pergunta, também na coletiva, pro Maurício Barberi. Se, considerando o atual bom momento do Vasco, o momento ruim do Flamengo, onde seu técnico, inclusive, balança. E o Vasco vindo de uma vitória contra o Flamengo, e o Vasco jogando pela vantagem nessas semifinais, se, hoje, ele considera o Vasco favorito para se classificar no Campeonato Carioca para a final. E o Maurício Barberi vai dar a sua resposta. Além disso, ele foi questionado se essa questão da vantagem faz com que ele se sinta um pouco mais tranquilo, dê uma tranquilidade maior pro time jogar essa decisão. Se ele acredita que essa partida, por ser um jogo mata-mata, pode mudar, pode ser um jogo diferente ou vai ser um jogo similar ao que foi a partida do 1x0. E ele comenta, também, o grito da torcida em São Januário, que é tradicional, antes dos clássicos, que é O Urubu pode esperar, a sua hora vai chegar. Clima de Flamengo e Vasco já pegou na torcida. Eu vou deixar com vocês o Barberi falando do clássico dos milhões. Não, eu acho que, falando de equipe, de elenco, de jogadores, hoje, o adversário está na nossa frente, porque tem uma equipe mais acostumada às decisões do que nós. Eu digo isso como equipe. Não que a gente não tenha jogadores acostumados a decidir. Mas eles, como equipe, têm, nos últimos anos, disputado muitas finais, têm ganhado algumas, outras talvez não, mas a gente tem uma equipe, nesse sentido, mais madura. E é um desafio que a gente tem de enfrentar um adversário, talvez, mais maduro, com mais experiência, mais vivência nesse tipo de situação do que a gente tem tido. É um desafio e é uma lacuna que a gente tem que trabalhar para mentalmente, estar equilibrado, estar forte, fora as questões técnicas e tudo mais. Então, não, não, considera. Eu acho que a vantagem de dois resultados iguais, volto a dizer, ela pode ser uma vantagem se a gente conseguir construir, equilibrar os jogos e lá no final tiver empatado. Beleza? Mas isso é mérito do que a gente fez na primeira fase, eles tiveram oportunidade de fazer e não fizeram. Então, agora está no nosso bolso aqui, a gente vai fazer de tudo para não precisar usar. Eu trocaria a palavra tranquilidade pela vantagem. Eu acho que a gente não vai entrar mais tranquilo por conta disso. A gente entra sabendo que se no final dos dois confrontos a gente tiver dois resultados iguais, a gente está classificado. Isso é um ponto importante, mas não é definitivo. A gente precisa construir durante os jogos para que isso seja determinante ou que a gente nem precise. O ideal é isso. Na minha cabeça, na cabeça dos jogadores, a ideia é que a gente possa fazer dois grandes jogos e nem precisar dessa vantagem. Mas é isso. Não vejo nem tranquilidade, nem relaxamento, nada. A gente vai enfrentar uma grande equipe, uma equipe que vem com conquistas recentes ao longo dos anos, um elenco extremamente competente, vitorioso, que por mais que talvez não esteja no seu melhor momento, sempre é perigoso, sempre é um desafio muito grande enfrentado. Então a gente vai com bastante humildade, bastante pé no chão. É claro que a gente quer ganhar os dois jogos, mas pensando de uma maneira um pouco maior, um pouco macro, a gente tinha o objetivo de estar disputando decisões, porque estar disputando decisões faz parte do crescimento de qualquer equipe, de qualquer elenco. E como a gente está nesse processo ainda de construção, porque eu tenho falado bastante, é importante se acostumar a decidir. Claro que a gente quer decidir a nosso favor, mas só de estar na decisão é um ponto positivo importante. Não sei se os jogos vão ser diferentes. Eu acho que, via de regra, cada jogo é um jogo, né? É uma história. Mas eu acho que, sem dúvida, o componente emocional talvez ainda esteja um pouquinho mais aflorado, como você disse, pelo fato de ser uma decisão, de que quem não conseguir sobressair está fora da decisão maior do campeonato. Acho que isso, sem dúvida, traz um ingrediente, um ambiente, um contexto diferente agora. Dentro do campo vão ser duas grandes equipes se enfrentando, buscando estratégias uma para sobressair sobre a outra, como normalmente acontece. Em relação ao último canto, a rivalidade natural, volto até a dizer, respondendo a própria pergunta, é importante que a rivalidade fique dentro do campo, que a gente consiga conviver e entender que é um jogo de futebol. Do nosso lado a gente quer ganhar demais, do lado deles eu tenho certeza que também, e faz parte do espetáculo, essa doação, essa entrega para ganhar o jogo, mas tem que terminar ali, dentro das quatro linhas, fora a gente tem que se respeitar. É um ponto em que muitas vezes a gente não bate, ou não se fala tanto. Quanto melhor for o meu adversário, melhor eu tenho que ser. Então, esse fato de um puxar o outro é o que torna o esporte tão bonito, se não fosse isso, os recordes não seriam batidos, os números ninguém procuraria melhorar, então a gente vai enfrentar um grande adversário que é vencer, hoje eu tenho certeza que eles têm muito mais respeito por nós do que talvez eles tinham no início da temporada, bacana aí, a gente vai puxar eles, eles vão puxar a gente, a ideia é que seja um grande espetáculo, da minha parte eu quero sair vitorioso. Bom, galera, é isso, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo, mas para o final da tarde a gente chega com a nossa segunda edição, beleza? Um, dois, três, putibolaço, tamo junto família, qualquer momento, quem vota vai, tamo junto, valeu, fui!